Em Demon Slayer, cada Onis possui seus próprios poderes especiais, conhecidos como Arte de Sangue. Isso faz todos eles serem diferentes uns dos outros, e tornam alguns muito mais poderosos. Então você quer saber quais são os 10 Onis mais poderosos de Demon Slayer? Então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel, e hoje vamos ver os Onis mais poderosos da história. Todos eles são criados pelo rei dos Onis, Muzan, incluindo o próprio Muzan. E sua força aumenta dependendo de sua técnica ou de quanto ele se alimenta. Mas não importa o quão forte eles sejam, eles nunca vão ser mais fortes do que o seu like. Então eu peço que você já deixe a sua respiração do like nesse vídeo, e vamos agora para os Onis mais poderosos, E começando então em décimo lugar, temos a Nezuko Kamado. Nezuko é um Oni completamente diferente de qualquer outro. Sua singularidade como Oni é muito difícil de ignorar. Ela é o primeiro membro Oni dos caçadores, e também o único Oni que pôde sobreviver à luz do sol. A característica fatal de todos os Onis não se aplica a Nezuko, o que fez até mesmo o rei Oni Muzan chamá-la de Oni Escolhido. Não há outro Oni em toda a história antes dela que conseguiu vencer a luz do sol. Além disso, ela nem precisa de sangue humano para se curar e se fortalecer. Em vez disso, apenas um pouco de descanso já é o suficiente. Para não esquecer, sua força também aumenta em situações complicadas. Como quando ela dominou a Susamaru, um Oni do alto escalão. Ou até mesmo quando ela dominou completamente a Daki, a Lua Superior 6. Nezuko na maior parte do tempo se aparenta uma garota calma, mas ela também pode se transformar em um Oni completo. Nesta forma, sua força, velocidade e regeneração são absurdos, ficando tão poderosa quanto os Luas Superiores. Já a sua arte de sangue permite ela criar chamas especiais de seu corpo. Essas chamas têm um atributo de queimar os Onis, muito semelhante ao efeito das lâminas vermelhas carmesim. Impedindo os Onis de se regenerarem. Então, apesar de jovem e inexperiente, o poder da Nezuko é um fator que deve ser levado em consideração. Já agora, em nono lugar, temos Giltaro. Giltaro foi um dos Luas Superiores que foi apresentado no Distrito do Entretenimento, ao lado da sua irmã Daki. Os dois juntos ocupavam o posto de Lua Superior 6. Mas não há dúvidas de que Giltaro era muito superior em força do que Daki. Tanto que até mesmo Muzan reconheceu que o motivo deles terem perdidos foi pelo fato da Daki ser fraca demais. Como uma das Luas Superiores, Giltaro tem imensas habilidades regenerativas, velocidade e poder. Sua arte demoníaca de sangue permite que ele manipule sua própria carne e sangue, podendo criar objetos pontiagudos e controlando-os à sua própria vontade. Além disso, ele também pode tornar seu sangue venenoso, infectando qualquer pessoa que tenha contato. Ele usa essa sua habilidade de sangue principalmente para criar foices afiadas feitas de sua própria carne, imbuídas com seu sangue venenoso, fazendo com que qualquer corte seja letal para seus oponentes. No final, Giltaro acabou sendo morto pelo Tenjin Uzui junto com o Tanjiro, no Distrito do Entretenimento. Mas foi uma batalha difícil, e se tivesse durado um pouco mais, o resultado poderia ter sido completamente diferente. Já agora, em oitavo lugar, temos a Nakimi. Após a morte de Rantengo, o antigo ocupante do posto de Lua Superior 4, a Nakimi passou a ocupar seu posto se tornando a mais nova Lua Superior 4 dos Onis que servem diretamente ao Muzan. O poder e a força de Nakimi estão sempre em debate na comunidade, mas sua classificação confirma que ela é mais forte do que a maioria dos Onis da história. Nakimi possui uma aura bastante assustadora em torno de seu personagem, e sempre está com sua Biwa, o objeto que ela usa para ativar sua arte demoníaca de sangue. A habilidade de sangue da Nakimi é criar e controlar um espaço conhecido como Castelo Infinito Dimensional, um imenso castelo em outra dimensão onde ela pode controlar tudo dentro dele. Ela pode prender seus inimigos nesta dimensão, criar portais ao redor deles, e até mesmo teletransportar qualquer pessoa de dentro do castelo para onde ela quiser. Mas esta não é sua única habilidade. Nakimi também pode criar e separar vários globos oculares que podem ser usados como modo de espionar outras pessoas a longa distância. No fim, a Nakimi acabou sendo pega desprevenida pelo Yoshiro antes que ela pudesse de fato lutar com todas as suas forças, mas ela foi capaz de sobreviver ao ataque de dois hacheiras, mostrando que ela não deve ser subestimada. E indo agora para o sétimo lugar, temos o Giyoko. Giyoko é facilmente um dos Onis mais assustadores que encontramos na história. Ele é um dos antagonistas do arco da Vila dos Ferreiros e também o detentor do posto de Lua Superior 5. Mesmo antes de se transformar em Oni, o Giyoko já tinha tendências psicopatas. Ele tinha uma estranha obsessão por carcaças de peixes e achava muito bonito os corpos mortos de criaturas. Mas tudo isso atingiu outro nível quando ele ganhou o sangue do Muzan e se tornou um Oni do alto escalão. Como Oni agora, Giyoko manipulou completamente seu corpo para criar membros adicionais e os torcer de maneiras desumanas, além de se transformar em uma espécie de peixe humanoide. Entre os Luas Superiores, as habilidades do Giyoko são uma das mais poderosas e versáteis. Ele pode criar potes em qualquer lugar e em qualquer quantidade. E por meio desses potes, ele pode se teleportar de um para o outro, pode criar Onis peixes de dentro deles que disparam agulhas envenenadas e pode até mesmo manipular tudo dentro de seus potes em um nível molecular, criando vários Onis mutantes a partir disso. Mas a habilidade mais poderosa do Giyoko é a sua transformação final. Com isso, ele assume sua verdadeira forma ficando maior e aumentando todas as suas habilidades. Mas o que realmente é mais assustador é que, nesta forma, tudo o que ele toca se transforma em pequenos peixes Onis. Isso inclui até mesmo humanos. Então, apenas um toque já é o bastante para que ele vença a batalha. Porém, no fim, o Giyoko não é tão ágil e rápido. Então, alguém rápido o suficiente pode facilmente se desviar de seus golpes e cortar seu pescoço. E em sexto lugar, temos Hantango. Hantango era o Lua Superior 4 e também foi um dos principais vilões no arco da Vila dos Ferreiros. E com certeza, ele é um dos Onis mais difíceis de derrotar, já que apenas cortar seu pescoço não é o suficiente. Quando ele tem seu pescoço cortado, ele apenas se duplica se tornando dois Onis. E isso pode se repetir até ele ter seis clones no máximo. E mesmo nesses seis clones, apenas um deles, o seu corpo original, é morto quando tem seu pescoço cortado. Cada um de seus clones representa uma de suas personalidades e tem suas artes de sangue próprias. A primeira, que é a forma original, que é paranoica e chora facilmente quando atacada. Sekido, que é o segundo clone, é cheio de raiva e pode descarregar altas cargas elétricas em seu oponente. Karako, que é descontraído e elogia seus inimigos enquanto luta, tem o poder de criar poderosas ondas de ar. Aizetsu, que é calmo e confia mais na análise do que na força, ele pode criar uma lança de seu corpo e também pode controlar todas as suas propriedades, como tamanho e alcance. Já seu quinto clone, Urogi, trata as lutas como entretenimento. Ele possui asas que o permite voar e também pode disparar gritos sônicos com ondas de choques poderosas. E por fim, o sexto e último clone, Zohaku Ten, que é movido pelo ódio, ele é o mais poderoso e só surge quando todos os clones, exceto o original, se unem. Com isso, ele tem todas as habilidades de todos os clones, além também de uma habilidade única, a capacidade de controlar a madeira. Todas as formas do rantengo são igualmente poderosas e cada uma delas tem a força suficiente para enfrentar um Hashira, tornando ele um oponente completamente difícil de derrotar e muito perigoso. Agora, em quinto lugar, temos o Akaza. Akaza já era um artista marcial habilidoso antes mesmo de se transformar em Oni, fazendo com que depois que ele recebesse o sangue do Muzan, ele se tornasse um Oni extremamente poderoso, ganhando o posto de Lua Superior 3. Graças ao arco do trem infinito, ficamos sabendo um pouco mais sobre o Akaza. Ele matou Kyojuro Rengoku, o Hashira das Chamas, também já matou um monte de outros Hashiras antes dele e vários outros caçadores ao longo de sua vida. Sendo um lutador profissional, o Akaza possui a capacidade de prever os movimentos e fraquezas de seu oponente. Quando se tornou um Oni, suas técnicas de artes marciais foram ainda mais aprimoradas pela sua arte de sangue, que faz todos os seus golpes liberarem uma onda de choque destruidora, que não só torna seus ataques incrivelmente mais poderosos, mas também permite ele atacar o ar para criar ataques de ondas de choque, que tem um alcance muito maior. Além de suas habilidades de luta, o Akaza possui um foco impressionante, resistência quase infinita, regeneração instantânea e velocidade inigualável. Ele é tão poderoso que consegue regenerar até mesmo sua cabeça, depois de ser cortada por uma lâmina de Nichirin. E em quarto lugar temos o Doma. Doma é um dos Onis mais inteligentes da equipe do Muzan. Ao contrário de outros, ele está extremamente envolvido nos assuntos humanos, e até mesmo é líder de um culto. Esse culto funciona como local de adoração, onde o Doma resolve os problemas de seus seguidores. Mas, na verdade, esse é um local de alimentação, onde ele consegue comer humanos sem muito esforço. Doma prefere comer jovens garotas, já que elas são muito mais saborosas para os Onis, além de fornecer muito mais nutrientes. E esse é um dos motivos principais por ele ser tão poderoso. Ele é o Lua Superior 2, e de acordo com o Doma, mesmo a casa não tem a menor chance contra ele. Ele é extremamente rápido, poderoso e habilidoso. Já a sua arte demoníaca de sangue é a Criocinese, que permite ele gerar gelo de seu corpo, criando fragmentos afiados e estruturas defensivas. Além disso, ele pode até mesmo criar um pó de gelo que é letal para todos que o inalam, especialmente aos caçadores que usam técnicas de respiração, já que esse pó de gelo congela os pulmões de seus oponentes, deixando extremamente difícil a respiração. E chegando agora no top 3, temos Kokushibo. Kokushibo, antes de se transformar em Oni, ele fazia parte da corporação de caçadores ao lado de seu irmão, Yorichi Tsugikune. Graças às suas incríveis habilidades, ele foi capaz de desenvolver uma técnica de respiração, acessar o mundo transparente, e até mesmo possuía uma marca do caçador de Oni. Então, depois que ele se tornou um Oni, suas habilidades de caçadores continuaram, e ele usa principalmente isso para lutar. A arte de sangue do Kokushibo permite ele manipular sua carne para criar armas realmente poderosas, que ele usa para criar uma espada idênticas dos caçadores. E por ser feita de sua própria carne, ele ainda pode modificá-la no meio da batalha, criando ramificações e estendendo ela como ele quiser. Ele também tem força, velocidade e resistência inigualáveis, que nem mesmo o Himejima, o caçador mais forte do esquadrão, conseguiu acompanhar. Além também de ter conseguido superar a sua fraqueza por decapitação. Além de tudo isso, ele ainda possui a sua técnica de respiração criada por ele mesmo, a respiração da lua. Pelas centenas de anos que ele está vivo, Kokushibo vem aperfeiçoando esta técnica, fazendo com que ela tenha 16 formas. E todos os golpes desta forma de respiração usada pelo Kokushibo, ainda criam luas crescentes cortantes, tão afiadas quanto sua própria lâmina. E agora, em segundo lugar, temos o rei dos Onis, Muzan. Muzan é o rei dos Onis e também o Oni primordial no mundo de Demon Slayer. Consumir o sangue dele é suficiente para se transformar em um poderoso Oni. Ele pode controlar todos os Onis existentes de uma forma telepática e pode matá-los quando quiser. A sua regeneração é a mais absurda de todas, já que ele se cura no mesmo instante em que recebe o dano, com o corte das espadas, apenas passando pelo seu corpo, como se ele nem fosse físico. Já sua arte de sangue é a manipulação de seu corpo. Ele pode moldar seu corpo como quiser, criando uma enorme massa de carne em sua volta, transformando seus braços em tentáculos com lâminas, ou até mesmo assumindo uma aparência muito mais jovem. Ele também pode decidir tornar seu sangue venenoso. Mas a sua principal habilidade é a absorção de poderes. Quando Muzan absorve um Oni, ele pode adquirir seus poderes. É por este motivo que ele ficou enlouquecido quando descobriu que a Nesco era um Oni que resistia ao sol, já que se ele absorvesse, ele perderia sua única fraqueza, já que ele superou há muito tempo a fraqueza de ter sua cabeça cortada. E assim, ele se tornaria absolutamente imortal. Portanto, é mais do que surpreendente considerar que até mesmo o Oni progenitor, rei de todos os Onis, já teve medo de outra pessoa. E esse era o usuário original da Respiração do Sol, o Yorichi Tsugikune. E se você quiser saber mais sobre isso, eu vou deixar um vídeo passando aqui em cima no card. E finalmente, em primeiro lugar, temos o Tanjiro Oni. Estando prestes a morrer, o Muzan decidiu apostar suas últimas chances no Tanjiro que estava ali na sua frente. Ele então transferiu uma enorme quantidade de seu sangue junto com sua personalidade para o Tanjiro, o transformando assim em um Oni irracional que, como tinha a personalidade e a vontade do Muzan, apenas desejava matar todos. Graças a isso, a forma demoníaca do Tanjiro tinha a regeneração mais rápida já mostrada até agora, e a força para evitar todos os ataques físicos dos Hashiras. Além disso, assim como a Nezuko, o Tanjiro também adquiriu resistência ao Sol, se tornando aquilo que o Muzan sonhava. Um ser completamente invencível, sem nenhuma fraqueza. Não apenas isso, mas sua arte demoníaca de sangue semelhante à do Muzan, que permite ele moldar seu corpo como quiser, o tornou mais poderoso do que todos os Onis da história. E no final, por ainda ser muito recente o sangue do Muzan no seu corpo, a droga para voltar o Oni ao humano funcionou no Tanjiro. Porém, se demorasse um pouco mais, ele se tornaria um Oni permanentemente. Mas, mesmo que vimos, já o torna o Oni mais poderoso de todos em Demon Slayer. Mas agora, na nossa posição zero, o mais forte de todos é o seu like. Ele é mais forte que qualquer Oni. Então, eu peço que você deixe o seu like no vídeo. Eu espero muito que você tenha gostado. E se você gostou e quer receber mais vídeos como esse, se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim, todo vídeo novo chega aí pra você. Então, muito obrigado por você ter assistido até aqui. Tamo junto e até a próxima.